Pode avisar a Barbie que a boneca te sonhou Pirulito que bate, 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 bate Pirulito que já bateu, já bateu, já bateu, já bateu Bate, bate, quer que é ser a bonequinha, mas a boneca sou eu Pula, 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 vai, vai começar a sequência mulher Bate, bai, bate, bai, bate, bai, bate, bai, bate, bai, bate, bai Bate, bai, bate, bai, bate, bai, bate, bai, bate, bai Pirulito que já bateu Pode avisar a Barbie que a boneca te sonhou Pirulito que bate, 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 bate Pirulito que já bateu, já bateu, já bateu, já bateu, já bateu, já bateu, já bateu Que é mais a boneca sou eu Bate, vai, bate, vai Ela, honey!